Agora vou gravar, é nóis! E aí molecada, mais um domingão! A mãozinha! A mãozinha! Não é com segurança ainda! Muito louco, pochão! Top! Oh, sempre! Olha a olhada do cavernoso! Muito louco, muito louco! Chispa! Chispa fora! Que louca, velho! Que louca, velho! Que louca! Que louca! Só a ponte! É uma ponte! Sobe Que maluca Matoquinho do cara Matoquinho do cara Carambola hein Uma loucura Matoquinho A participação especial do Corujinha Eu não sabia que ele tava aí Ele tá vendo agora Meu Deus do céu Eu sou fome um pouco Eu sou fome Tô com chaluxa mãe Eu quero minha mãe Olha lá Olha Com chaluxinha Com chaluxinha Com chaluxinha Com chaluxinha Com chaluxinha Tô crescendo Ótimo 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 Queke Fucicada Que fusquinha linda Fuscquinha Tá chavôzão Top hein! Xispa! Ó, tentando guardar o capacete, velho! Nice! Eu vou! Eu vou! Na casa agora eu vou! Eu vou!